Bate na palma da mão Meizinho e Bama, um toque de sucesso O maestro DJ Ramozinho Estúdio Eletro Heats, um dos melhores sucessos É pesegrada e quero farrear Vou chamar minha galera e vou pra Curupá Com a carretinha que virou paredão Com seu comando, o Evolution é muita piração O DJ Rafa acaba de chegar Pressão 360, hoje eu quero endoidar Pablo Araújo também está aqui Esse moleque é desviado, nós vamos nos divertir Mestre de São Benedito já virou tradição Eu tô com a galera do ponte do camarão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Pressão 360, é pura emoção Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bolo no meio da galera do ponte do camarão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Pressão 360, é pura emoção Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bolo no meio da galera do ponte do camarão Alô tio, eu quero cem reais, se liga, é piseiro, é dezembrado em Burupá Ei tio, sai fora daqui, moleque, pede pra caralho Ei tio, sai fora daqui, moleque, pede pra caralho Mãezinho em banda, um toque de sucesso O maestro DJ famosinho Ei tio, me empresta cem reais, só pra me pegar aquela mina E hoje eu tô daquele modelo Lisinho, lisinho, mas tô na dezembrada, papai Esse moleque onde chega ele toca um terror É o famoso pirangueiro a galera consagrou Ele pega sua cerveja e o seu cigarro Fala pra galera que ele é respeitado Ele bebe todo dia e não gasta um real Fala pros amigos que ele tem moral Se liga no moleque, ele bota pra tora Ele pode estar do seu lado na festa em Burupá Ei tio, falou tio, eu quero cem reais Se liga, é piseiro, é dezembrado em Burupá Ei tio, sai fora daqui, moleque, pede pra caralho Ei tio, sai fora daqui, moleque, pede pra caralho Ei tio, falou tio, eu quero cem reais Se liga, é piseiro, é dezembrado em Burupá Ei tio, sai fora daqui, moleque, pede pra caralho Ei tio, sai fora daqui, moleque, pede pra caralho O maestro DJ Ramonzinho Chegou no WhatsApp, uma localização Se liga, é piseiro, é dezembrado a meu irmão DJ Cléo Eletricente detonando sem parar Tocando as melhores, fazendo você dançar Alô amigo Bel, preste atenção Jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão Ideal de Intas, você pode confiar É a fera da cidade, referenciando a papá Estou em Burupá Tome banho de cerveja, pode, pode me molhar Estou em Burupá Alô amigo Bel, pode, pode me molhar Estou em Burupá Estou em Burupá Tome banho de cerveja, pode, pode me molhar Estou em Burupá Estou em Burupá Estou em Burupá Estou em Burupá DJ Cléo Eletricente, agora vai ver como Vai, vai, vai! Hoje eu vou dançar aqui em Burupá Um DJ que faz a festa detonando sem parar DJ Mateuzinho, show profissional DJ Júnior de tsunami é a onda de afluar Tem um DJ sabido de Macapá Tocando as melhores pra galera balançar Tem um DJ Anderson de afluar Essa é a festa dos DJs do Paraíamapá Jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão Eu estou em Burupá Melhor festa do bobão Roda essa latinha, pode, pode me molhar Eu estou na dezembrada, eu estou em Burupá Jogue as mãos pra cima e bate na palma da mão Eu estou em Burupá Melhor festa do bobão Roda essa latinha, pode, pode me molhar Eu estou na dezembrada, eu estou em Burupá Hoje eu pensei em vocês Me deu vontade de beber Será que a gente vai pro Vesperão Enchei a cara outra vez Queria te dizer, estamos aqui Na maior festa do Pará De ano você sabe A gente se encontra Na dezembrada em Burupá Eu sei, eu sei, DJ Netinho toca pra valer Eu sei, eu sei, eu sei, DJ Netinho toca pra valer Tô com saudade da nossa amizade Eu sei, eu sei, eu sei, DJ Netinho toca pra valer Eu sei, eu sei, DJ Netinho toca pra valer Eu sei, eu sei, eu sei, DJ Netinho toca pra valer J.T. T. 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 T." T. 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 T O Maestro DJ Ramonzinho É a distribuidora HMA Festa bonita é dezembrada em Curupá Academia, performance e ediclay Implima, comunicação, visual Com o vereador de Curupá João Elson, Mendes, FZ, Sem Pará Vereador Marco Aurélio, Ideal de Itaja Festa de São Pedro e de Curupá DJ Diego, controle quem não prega Não arrasta as normas DJ Diego, controle quem não prega Não arrasta as normas Vem na desentrada, vamos viajar Na Bolsa Calisto, vamos pra Curupá Vem na desentrada, vamos viajar Na Bolsa Calisto, eu vou pra Curupá Menzinho e banda, um toque de sucesso O Maestro DJ Ramonzinho Estúdio Eletro Kids, produzindo os melhores sucessos Chegou a desentrada, um toque de sucesso Chegou a desentrada, eu vou pra Curupá Na Bolsa Calisto, eu vou viajar Com o cacheado no comando Pode confiar, glorioso São Benedito Vem a luz abençoar, tem conforto e segurança Pode acreditar, na Bolsa Calisto A viaja é bom demais E você ainda não viu, se liga, eu vou te falar Presta de São Benedito, é a melhor do Pará Vem na desentrada, vamos viajar Na Bolsa Calisto, vamos pra Curupá Vem na desentrada, vamos viajar Na Bolsa Calisto, eu vou pra Curupá É fim de ano, eu vou pra lá Curtir a festa, mas vou lhe dar do Pará Vou com o amigo, Nilson Queiroz Com a sua equipe na festa em Curupá É festa de noite e de dia Eu vou no vesperão, meia lua me contagia São Benedito Explode tudo, vai Eu tomo banho de cerveja Com a grafica Queiroz Em dezembro em Curupá Eu tomo banho de cerveja Com a grafica Queiroz Em dezembro em Curupá Meizinho em banda Um toque de sucesso O maestro DJ Ramozinho É fim de ano, eu vou pra lá Curtir a festa, mas vou lhe dar do Pará Vou com o amigo, Nilson Queiroz Com a sua equipe na festa em Curupá É festa de noite e de dia Eu vou no vesperão, meia lua me contagia São Benedito Explode tudo, vai Eu tomo banho de cerveja Com a grafica Queiroz Em dezembro em Curupá Don't let them ruin, our beautiful rhythm Meizinho e banda, um toque de sucesso O maestro DJ Khalzinho Chegou a dezembrada e esse meu esferal promete Com Big Loura e a família Gomes Som do faredão, predador, você estremece Com DJ Diego Troni Chegou a dezembrada e esse meu esferal promete Com Big Loura e a família Gomes Som do faredão, predador, você estremece Com DJ Diego Troni Aumenta o som aí que hoje a barra é tem limite Festa de São Benedito, nós volta pra geral O paredão no talo é muito banho de cerveja Veriria com Mário Brandão, equipe amassou Aumenta o som aí que hoje a barra é tem limite Festa de São Benedito, nós volta pra geral O paredão no talo é muito banho de cerveja Veriria com Mário Brandão, equipe amassou Eu sou eu salviano É papu, papu, papu na festa em Curupá Barco motor, sou eu salviano É papu, papu, papu na festa em Curupá Nemzinho em banda, um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho É no barco motor, sou eu salviano E vamos festejar a dezembrada em Curupá Jefferson Salviano e Jário Salviano Vieram avisar que o piseiro vai rolar Também o Eder Bastos e Rogério Ferreira Vem curtir com a gente e deixa de bobeira Sou Robertinha Furiosa, Jota Mil Grau Com o DJ Moisés agitando namorador Barco motor, sou eu salviano É papu, papu, papu na festa em Curupá Barco motor, sou eu salviano É papu, papu, papu na festa em Curupá Barco motor, sou eu salviano É papu, papu, papu na festa em Curupá Barco motor, sou eu salviano É Bapu, Bapu, Bapu na festa em Curupá Meizinho em banda, um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho Meizinho em banda, um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho Estúdio Eletro Kids, produzidos melhores sucessos Chegou a dezembrada, vou sair com a galera Toma banho de cerveja, eu vou pra Curupá Com Antônio Camarão e sua carretinha no bar O rei Benedito é no esferal em Curupá Chegou a dezembrada, vou sair com a galera Toma banho de cerveja, eu vou pra Curupá Com Antônio Camarão e sua carretinha no bar O rei Benedito é no esferal em Curupá Chama a sua galera, pode vir pra cá Salve São Benedito, venha nos abençoar Joga as mãos pra cima e bate na palma da mão Quem está no comando é Antônio Camarão Tchim, 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 t Chega o dezembro e vamos pra lá No estado de São Benedito Do Ariramba Nossa comunidade é concessão Quem leva a galera é o barco prazão Vamos na meia lua, vamos na procissão O comando é o assado, a família prazão Com o Rogério prazão, não tem pra ninguém não Região de prazão, agitando no salão Vem fugir com a gente, é muita emoção O comando é a galera, vem rolando prazão É, no estado de São Benedito Do Ariramba, com a família prazão Bate na palma da mão No estado de São Benedito Do Ariramba, com a família prazão Bate na palma da mão No estado de São Benedito Do Ariramba, com a família prazão Bate na palma da mão No estado de São Benedito Do Ariramba, com a família prazão Bate na palma da mão E a galera pula E a galera fira E a galera pula E a galera fira DJ Mega, zumpa com Deus Mas vê se DJ toca É um doido zacuda É um doido zacuda J.M. Zyber O rei do E-Metro Cop O maestro DJ Ramonzinho Estúdio Eletro Kids Produzindo os melhores sucessos O rei do E-Metro Cop Dino e paredão alucinados O agressivo da Amazônia é pirado O rock é doido Todo mundo endoitando Anoiteceu e aconteceu E a galera não para Tanto banho de cerveja Estilo dezembrada Nem bem anoiteceu Já é de madrugada E a galera pula E a galera pira E a galera pula E a galera pira DJ Mega, zumpa com Deus Mas vê se DJ toca É um doido zacuda É um doido zacuda E a galera pula E a galera pira E a galera pula E a galera pira DJ Mega, zumpa com Deus Mas vê se DJ toca É um doido zacuda É um doido zacuda Nem bem anoiteceu Nem bem anoiteceu Um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho São Benedito vem a noite abençoar Mais um ano estamos juntos Na festa em Curubá DJ Delison Santana já vai tocar O som estúdio deu O pinceiro vai rolar Tem banho de cerveja Com o clê-mice Santana O domingo espelagem Falou que vai gastar Vem com a gente que vai ser muito legal Vem curtir a dezembrada Na festa em Curubá Papá Tchura Papá Tchura Papá Tchura Estúdio DJ já vai tocar Papá Tchura Papá Tchura Papá Tchura Estúdio DJ já vai tocar Vamos na meia lua Vamos na procissão Vamos e vamos na barraca Comprar um leilão Vamos na festa Que é tradição Festa de São Benedito É nossa devoção Cap, 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 cap Mês em Coivada Um toque de sucesso O maestro DJ famosinho O rio Matapim Você vai encontrar As melhores embarcações Do estado do Amapá Saímos de Santana Para ir participar Na festa de São Benedito Que acontece em Curubá Nozando com a galera Eu vou me divertir Hoje a festa é alegria Eu quero é curtir O estaleiro Ferreira Só tem profissional Destruindo embarcação Pra ir na festa em Curubá starkсти Ore-o-re-o Staleiro Ferreira Vou te ajudar Estaleiro Ferreira Mas o ano é de Curubá Ore-o-re-o Staleiro Ferreira Vou te ajudar Estaleiro Ferreira Estaleiro Ferreira Mas o ano é de Curubá hour-ah-ah-ah Alô galera, mais um ano vou pra lá Vou curtir a dezembrada na festa em Curupá Sorro bruleiro, já vai tocar DJ Felipe e DJ Lucas, já vão deputar O DJ Boca e DJ Júnior virtual Vem de seu Santana, é proprietário e tem moral Vem nessa festa aqui, vai ser muito legal Convida a galera, vem curtir o vesperal Se liga aí, o piseiro começou O banho de cerveja, a galera dá valor Sorro bruleiro, já tá mil grau Se liga na batida que a festa é em Curupá Estúdio Eletro Kids, produzindo os melhores sucessos Alô galera, mais um ano vou pra lá Vou curtir a dezembrada na festa em Curupá Sorro bruleiro, já vai tocar DJ Felipe e DJ Lucas, já vão deputar O DJ Boca e DJ Júnior virtual Vem de seu Santana, é pra apertar e tem moral Vem nessa festa aqui, vai ser muito legal Convida a galera, vem curtir o vesperal Vem, chega mais perto, vem pra conhecer Está de São Benedito, bota pra ferver Conhe o Sul Martins, de breve estou para Muito banho de cerveja, vem pra Curupá Vou curtir a festa lá no Mangueirão A maloca e castanheira é muita emoção Vou chamar minha equipe e vou pra lá Está de São Benedito, mais um ano em Curupá Vem, bote na palma da mão Dezembrada, meu irmão Conhe o Sul Martins, é só postição Vem, bote na palma da mão Dezembrada, meu irmão Conhe o Sul Martins, é só postição Vem, bote na palma da mão Dezembrada, meu irmão Conhe o Sul Martins, é só postição Vem, bote na palma da mão Dezembrada, meu irmão Conhe o Sul Martins, é só postição Com a equipe, peras da Náutica, bom Jesus Em dezembro vou pra Curubá No barco a Belqueróis, vamos viajar Com o empresário, junto o Brandão Estou com a Náutica, bom Jesus Você vai gostar Festa de São Benedito em Curubá A tua Deus, heróis, vamos viajar A tua Deus, heróis, vamos viajar A Náutica, bom Jesus No Brandão, na festa em Curubá A tua Deus, heróis, vamos viajar A tua Deus, heróis, vamos viajar A Náutica, bom Jesus No Brandão, na festa em Curubá Tuk, 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 dança de ladinho DJ Felipe toca no paredo, meu irmãozinho Tuk, 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 dança de ladinho Jiguel Felipe toca no paredo, meu irmãozinho Agora é pra valer, eu quero beber Eu vou pra Curubá, hoje eu vou enlouquecer Somos da comunidade, praia de dois Aqui a gente curte, não deixa pra depois Vem nessa batida, você vai se amarrar Toca aí, DJ Felipe, que eu quero dançar Paredão, meu irmãozinho Já tá mil grau, festa de São Benedito Eu vou pra Curubá Tuk, 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 dança de ladinho DJ Felipe toca no paredo, meu irmãozinho Tuk, 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 dança de ladinho Jiguel Felipe toca no paredo, meu irmãozinho Tuk, 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 dança de ladinho Jiguel Felipe toca no paredo, meu irmãozinho Tuk, 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 dança de ladinho Jiguel Felipe toca no paredo, meu irmãozinho Já é dezembro e eu vou viajar com o Valdemir da Taruana Eu vou agitar, Arena Mangue, proprietário Benão Só quem tá solteiro bate na palma da mão Frutuoso Santos também vai pra lá, pra curtir a festa em Urubá DJ Marcio Saldi, sente o bancadão, o performático da galera já é sensação Yei yei ya, yei yei ya, com o amigo Valdemir, eu vou pra Urubá Yei yei ya, yei yei ya, o DJ Marcio Saldi, performático vai tocar Yei yei ya, yei yei ya, com o amigo Benão, eu vou pra Urubá Yei yei ya, yei yei ya, com o Frutuoso Santos, eu vou pra Urubá Vem na revoada, vamos festejar com Peixoto Produções em Dezembro em Urubá Vem na revoada, vamos festejar a festa de São Belegito em Dezembro em Urubá Nemzinho em banda, um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho Tá tudo preparado, então vamos lá pra festa de São Belegito De Urubá, com Peixoto Produções, de Porto de Bosco Piseiro vai ser doido em Dezembro em Urubá Também tenho apoio, e eu vou te falar Verriba de Amazonas, faz a galera agitar Deixa de bobeira, vem com a gente agitar Com Peixoto Produções na Dezembro em Urubá Vem na revoada, vamos festejar Com Peixoto Produções em Dezembro em Urubá Vem na revoada, vamos festejar a festa de São Belegito Não tem como comparar Vem na revoada, vamos festejar Com Peixoto Produções em Dezembro em Urubá Vem na revoada, vamos festejar a festa de São Belegito Em Dezembro em Urubá Nemzinho em banda, um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho Estúdio Eletra News, um dos melhores sucessos Agora eu vou sair, pra me divertir Alucinados por cerveja, eu quero é curtir Com Irã Cardoso e Gabriela Santos Arialdo Lopes, é festa sem parar DJ Mega João Facundes, ajudando a multidão Joga junto a cima e bate na palma da mão Minha equipe tá chegando, a turma tá dançando Está de São Belegito, mais um ano em Urubá Então pula, pula, sai do chão Equipe é alucinável, se você veja é curtição Então pula, pula, sai do chão, equipe alucinável, se você veja é curtição Então pula, pula, sai do chão, equipe alucinável, se você veja é curtição Então pula, pula, sai do chão, equipe alucinável, se você veja é curtição A cidade do Ariramba está contigo, muita festa é São Benedito A cidade do Ariramba está contigo, a festa é por emoção Vou te convidar pra festejar na comunidade do Ariramba Vem que o piseiro tem muita emoção, vem que a festa é tradição O mês de dezembro, eu estou no Cajari, pra curtir o sol, com a galera vou me divertir O mês de dezembro, eu estou no Cajari, pra curtir o sol, com a galera vou me divertir São Benedito, a cidade do Ariramba está contigo, muita festa é São Benedito A cidade do Ariramba está contigo, a festa é... Por emoção Na IP Consultoria, vou emprestar um dinheiro, pra gastar com a galera na festa em Gurupá Na IP Consultoria, vou emprestar um dinheiro, pra gastar com a galera na festa em Gurupá Chegou o fim de ano, e eu quero gastar, vou emprestar um dinheiro, mas eu vou pra Curupá Na IP Consultoria, não tem como comparar, é referência em empréstimo no estado do Amapá Isa Benjamin, já tenho o que falar, está tudo preparado, só falta você entrar Na IP Consultoria, vou emprestar um dinheiro, pra gastar com a galera na festa em Gurupá Na IP Consultoria, vou emprestar um dinheiro, pra gastar com a galera na festa em Gurupá Na IP Consultoria, vou emprestar um dinheiro, pra gastar com a galera na festa em Gurupá Na IP Consultoria, vou emprestar um dinheiro, pra gastar com a galera na festa em Gurupá É festa no meu Pará, todo mundo vai dançar Fazendo a Santa Rosa, mas zoando em Curubá Amigo Cló, mas a Júnior não fica parado não Joga a chão pra cima e bate na palma da mão E se a Júlia Boutique também vai tá lá Fazendo a Maior Festa, é dezembro a Vem Curubá Sou N.C. Treitas, também tá aqui E se manda uma galera pra se divertir Vem comigo, vem dançar É festa em Curubá Aqui você está na Maior Festa do Pará Drogaria, tomada, ajuta pra valer E banho de cerveja, a chapa vai perder Comigo vem dançar, é festa em Curubá Aqui você está na Maior Festa do Pará Drogaria, tomada, ajuta pra valer E banho de cerveja, a chapa vai perder Meizinho em banda, um toque de sucesso O maestro DJ Ramosinho Saindo de Santa Maria, do Uruara Passa em Busquela e prainha Com destino a Curubá Vem nessa viagem que vai ser muito legal Vem soar São Benedito, venha nos abençoar Acumatou o Silva Guedes, esse do seu nome Erinho Guedes, proprietário, esse cara de moral Vem nesse piseiro a bordo, você vai gostar Venha com a gente na festa em Curubá Mate na palma da mão, mate na palma da mão Vai pra Curubá, dá muita acção Mate na palma da mão, mate na palma da mão Acumatou o Silva Guedes, é muita agitação Mate na palma da mão, bate na palma da mão Vai pra Curubá, dá muita acção Mate na palma da mão, bate na palma da mão E vai pra Curubá, dá muita acção Meizinho em banda, Meizinho em banda Um toque de sucesso O maestro DJ Ramosinho Alô galera, do Carapana Vem nossa viagem, vai ser piração Com a navegação, Capitão Ferreira O piseiro é a bordo, vamos fazer zoeira Sou estrela do Marajó, já tá mil grau Fica dezembrada, vamos pra Curubá Com os DJs, Netinho Live DJ Juninho Pop, focando na moral E os proprietários Paulo Ferreira, Eliãoson Ferreira Vamos pra Curubá Com a navegação, Capitão Ferreira Vou curtir a festa em dezembro em Curubá Com a navegação, Capitão Ferreira Vou curtir a festa em dezembro em Curubá Com a navegação, Capitão Ferreira Vou curtir a festa em dezembro em Curubá Com a navegação, Capitão Ferreira Eu vou curtir a festa em dezembro em Curubá Bate na palma na mão Bate na palma na mão Bate na palma na mão Curubá é curtição, canabe Bate na palma na mão Agita sem parar A balança na sombra Eu vou pra Curubá Mãezinho em banda Um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho Estúdio Eletro Kids Produzido os melhores sucessos Dia 25 de dezembro Vamos pra lá Pra festa de São Benedito De Curubá Na balança Amazonas Vamos viajar Com as melhores atrações Pra fazer você pirar Super dos ambientes Pra você se divertir O comando é o lindo O balançantano O rei do açaí Com o Sorpresa América O águia toca tudo Carretinha, pressão Trezentos e sessenta Pula, pula Pula, sai do chão Na balança Amazonas É muita apiração Joga as mãos pra cima Tirando a latinha Dá um banho de cerveja Em cima das gatinhas Pula, pula Pula, sai do chão Na balança Amazonas É muita apiração Joga as mãos pra cima E pula sem parar Dá um grito aí Quem gosta de Curubá DJ Rafa deteste Agitava a moral DJ Palminho Fica E DJ Santo Hip Hop DJ com a pressão Minzinho e Bamba Um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho Estúdio Eletro Rios Um dos melhores sucessos Ela fala que eu não presto Que eu gosto da dezembrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou largar porrada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da dezembrada Que a minha vida é putaria Que eu não vou largar porrada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na dezembrada Porra nenhuma tu tava na dezembrada Porra nenhuma tu tava na dezembrada Tava com DJ Ramonzinho DJ é pessoal lobato DJ Fernando Boy E o DJ PR DJ rapaz é best na resenha lá em casa Porra nenhuma tu tava na dezembrada Espera de afoar Espera de afoar O piseiro é bom demais Mas a minha promessa Em dezembro em Curupá Meizinho e Banda Um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho No mês de dezembro Vou te convidar Pra viajar Que é sucesso De afoar Curupá Nada E o beijinho da Conceição É sensacional Com arte e som Acordo Vou curtir o Vesperal DJ Alain de um mix Agita a galera Se liga na batida Com o DJ pra pera Jum e Produções Marcelo e Pepeu Rodrigo e Pacharão Não tem pra ninguém não Vem nessa viagem Que vai ser muito legal Com a galera de afoar Eu vou pra Curupá Com a galera de afoar O piseiro é bom demais Vou pagar minha promessa Em dezembro em Curupá Com a galera de afoar O piseiro é bom demais Vou pagar minha promessa Em dezembro em Curupá Um mês de dezembro Um mês de dezembro Um mês de Curupá Um toque de sucesso Um maestro DJ Ramonzinho Equipe Família Bahia Vamos viajar Pra curtir a festa Em dezembro em Curupá É no barco motor João Batista Vem nessa viagem Essa equipe lhe conquista Silvana Pororoca E Andressa Bahia Junto com a Raíssa E Juninho Bahia Vem nessa viagem Que vai ser muito legal Vai ter banho de cerveja Vem curtir o Vespero Equipe Família Bahia Vamos festejar Na festa de São Benedito Em dezembro em Curupá Equipe Família Bahia Vamos festejar Na festa de São Benedito Em dezembro em Curupá Equipe Família Bahia Vamos festejar Na festa de São Benedito Em dezembro em Curupá Equipe Família Bahia Vamos festejar Na festa de São Benedito Em dezembro em Curupá Em dezembro em Curupá Em dezembro em Curupá O considerado é sucesso O considerado é sucesso Meu irmão Ele é o respeitado Em toda a região O Pará e o Amapá A galera sai do chão O DJ Fábio considerado É pura emoção Joga as mãos pra cima E bate na palma da mão Ele é o respeitado Do meu Pará Tocando as melhores Na festa em Curupá O DJ Fábio considerado É pura emoção Joga as mãos pra cima E bate na palma da mão Ele é o respeitado Do meu Pará Tocando as melhores Na festa em Curupá Neizinho em Banda Um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho Nossa abertura de Maria Vai zafar E que a viagem Vai ser muito legal Dois ambientes Pra você se divertir Vai ter banho Cerveja Você vai curtir O paredão Extreme vai tocar O piseiro é a bordo Você vai gostar O super som agita na moral Se liga na batida O som é sensacional Nossa abelida de Maria Vem pra cá Vem curtir com a gente Na festa em Curupá Ei, 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 ei Ulelele 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 Eu vou pra Curupá Mais uma vez eu vou Ulelele Ulelele Neizinho em Banda Neizinho em Banda Um toque de sucesso O maestro DJ Ramonzinho Nossa abertura de Maria Vai zafar E que a viagem Vai ser muito legal Dois ambientes Pra você se divertir Vai ter banho Cerveja Você vai curtir O paredão Extreme vai tocar O piseiro é a bordo Você vai gostar O super som agita na moral Se liga na batida O som é sensacional Nossa abelida de Maria Vem pra cá Vem curtir com a gente Na festa em Curupá Ulelele Ulelele Eu vou pra Curupá Mais uma vez eu vou Ulelele Ulelele Nossa abelida de Maria Pra Curupá Eu vou Ulelele Ulelele Eu vou pra Curupá Mais uma vez eu vou Ulelele Ulelele Nossa abelida de Maria Pra Curupá Eu vou Ulelele Ulelele Eu vou pra Curupá Mais uma vez eu vou Ulelele Ulelele Nossa abelida de Maria Essa é mais uma sequência com silo de qualidade DJ Jonathan.